Aú, pra lá, hein? Um! Quero! 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 Dois! Quero! Seis! Quero! Quero ali! Vai! Quero! 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 Já sei o que é que é a manhã, agora, seguirá, por lá, foi, um! Cuero, cara, dois! Quero! 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 Aplausos Aplausos Boa! Aplausos 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 Isso! Como é que é? Beleza, né? Agora, papo, ele veio aqui e não vai mostrar, papo. Tem que mostrar que sabe jogar capoeira também, né? Eu? Não é verdade? É. Você não acha que se ele veio aqui tem que mostrar pra vocês também que se ele veio ver, vocês também querem ver, não querem? Querem. Querem. É. 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 Vai lá sambar pra ele, vai. Aê. Agora, miojo com ele. Vai, Luar, como é a minha hoje? Por favor, não me outro a esse negro, esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, ele é o meu bebê. Por favor, não me outro a esse negro, esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, ele é o meu bebê. E quem me dera, e quem me dera, quem me dera, volta no tempo, pedi a São Beto aí, meu Deus, quem me dera, e quem me dera, e quem me dera, 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 quem me Mandeira, tabate, berimbau e agogô Mandeira, tabate, berimbau e agogô Vai rolar, vai rolar Capoeira na beira do mar Vai rolar, vai rolar, capoeira na beira do mar Vai rolar, vai rolar, capoeira na beira do mar Vai rolar, capoeira na beira do mar A mão de vocês é a mão direita, é a mão por lá de baixo Agora eu vou pular a outra mão Eu vou pular do lado da tua mão Vamos lá, pra o lado Oh! Eu vou pular do passado Pegou dei um capoeira Que por não estão lembrados Tem maré Um de cada vez O resto é subiando Um de cada vez Que é que está alternada na água Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez